Você que se sente pequeno Dirija seus olhos a Deus Não deixe que sombras revolvam Quem pegue sua vida a Deus Deus sabe o que vai deputar Deus sabe tal ação surcante Deus vê sua angústia o acalma Deus faz de você um gigante Deus sabe o que vai deputar Deus ouve a oração surcante Deus vê sua angústia o acalma Deus sabe Deus ouve Deus vê Deus vê Se a vida levou os castelos Meus sonhos que você construiu Não deporrecidos seus planos Eu entrego em seus planos Adeus Deus sabe o que vai deputar Deus ouve a oração suplicante Deus ele Deus sabe o que vai deputar Deus fala você um gigante Deus sabe o que vai deputar Deus sabe o que vai deputar Deus ouve, coração suplicante, Deus vem, sua busca, tua calma, Deus sabe, Deus ouve, Deus vem. Deus ouve, coração suplicante, Deus vem.